Ai, meu Deus do céu, vocês são demais. Oi, pessoal, já estão me vendo aí? Já começou? Eu tô morrendo com o comentário de alguém ali que colocou que tinha um leão ali. Eu gostaria, inclusive, de tentar entender o que aconteceu ali, hein, Viviane? Um leão? Essa foi muito boa, hein? Por que do leão, Viviane? Ajuda nós a entender o que aconteceu ali. Tá todo mundo me vendo? Deu? Temos 28 pessoas aqui já na horinha. Deixa eu tirar esse treco daqui da frente. Eu podia ter prendido o cabelo antes, podia, mas eu só fui ver que tava ruim pra caramba quando eu abri a câmera aqui. No espelho não é igual na câmera. Ah, Viviane caiu na hashtag, caiu na rede, né, Viviane? Caiu na rede, é isso. E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Estão bem? Gostaram da semana Pintum Pet? Estão sentindo saudades? Eu tô. Acredita, é correria. Pra eu sentir falta, é porque foi muito bom. Porque é cansativo pra quem tá fazendo, viu? Mas é muito bom. Mas é muito bom. Gostaram? Eu tô até agora respondendo alguns e-mails. Respondendo algumas DMs. Então, se eu for te enviar a foto da referência agora. Porque a gente faz o seguinte, né, já explicando isso. Eu envio as fotos de referência por tudo que é canto, a gente envia. Pelo e-mail, pelos grupos loados. Aí o pessoal, quem é aluna, eu enviei lá no Telegram. Aí eu coloquei no Instagram. E aí as mensagens nem sempre eu consigo responder, né. Principalmente DM. E-mail eu respondo mais rápido, mas a DM é mais demorada. Já aproveita e dá o like, né, meu povo querido. Vou até eu dar um like aqui, ó. Dá aquele like maroto. Depois que der o like, vou até tomar um gole pra dar tempo de você dar o like. Depois que der o like, compartilha com os amigos. Tô aprendendo a fazer jabá, viu? Falando em jabá... Deixa eu até tomar um gole aqui. Falando em jabá... Não tem nada a ver com jabá, mas tem a ver com curso, né. Tem surpresa hoje? Eu vou falar uma coisinha. Agora, eu não sei se eu vou ser aquela pessoa que deixa até o final. Ou se eu falo no início. Ou se eu falo no meio. Não sei. Vamos ver onde é que a vida vai me levar. Ó. Os recados do dia. Depois do like, no caso, né. Pega aí o teu chá, o teu bebidinho aí, quente ou fria. Pra acompanhar a aula. Separei seis retratos. Mas não sei se vai dar tempo de fazer todos. Pra também não ficar muito tempo aqui com vocês, né. Fazendo a mesma coisa. Você sabe, né. Que eu não tenho dificuldade em fazer isso. Então, se aconchegue aí. A gente vai analisar algumas obras. Outra coisa que eu queria falar pra vocês. Pra quem é novo aqui, toda quarta tem aula. As aulas, geralmente a gente... Geralmente não. Sempre a gente pinta pets. Quando tem a semana, pinte um pet. A gente faz uma análise de retrato. Algum reforço. Alguma coisa relacionada à semana. Tá? Vamos ver a Aline. Pobre da Aline. Oi, Aline. Ai, Aline. Aline ficou na... Em sexto lugar, né, Aline? O pobre da Aline me mandou uma mensagem. Triste de... Que dá até dó. Falando em triste, que dá... Que dá, que dá, que dó. O chá. Chá de que que tu tá tomando, Ana Maria? Chá de mato que eu encontrei ali. Hum. Eu abro a caixinha. Deixa eu contar pra vocês o que que acontece. Eu recebo... Eu tô de olho em vocês, hein? Eu tô de olho em vocês, inclusive. Porque assim... A professora abre a caixinha lá. Oi, hoje eu tô bonita ou feia? A pessoa nem curte. Dois curte lá no feia. Tudo bem. Quando a professora diz, manda em foto. Nossa senhora. Mas é três mil visualização. A gente manda dando foto de tudo que é tipo. Foto de tudo que é ângulo. E marcando os arroba, tudo. Eu não venço. Eu selecionei seis na tristeza. Fui meio... Nem li a mensagem. Teve gente mandando mensagem. Por favorzinho, escolhe meu. Você sabe que eu tô coração mole. Se eu ler a mensagem de por favorzinho, eu escolho esse. Então eu fui aqui, ó. Esse aqui vai. Daí eu... Qual é o critério da coisa? Clica ali. Numa ordem, ela é louca. No início eu ia por ordem. E agora eu vou aqui, ó. Ela é louca aqui. Clico. Vejo se a pessoa postou. Porque tem gente que marca a hashtag, a marca, o arroba, mas não posta a foto lá. Mas daí pensa. Mas daí... Mas daí vocês me deixam assim. Como? Me caiu o botão do bolso. Daí eu fico sem a foto. Daí eu passo pro próximo. Aí tem gente que me marca o arroba lá. E aí eu vou clicar e dar a tela preta lá. Porque tá bloqueada a tela da pessoa. A pessoa tá com o Instagram bloqueado. Eu digo, mas como? Mas como? Tchê? Que faz? Daí pula. Então esse que é o negócio. Eu vou fazendo isso. Essa é a minha seleção. Vai meio que... Eu vou com o olho ruim. Você sabe do olho ruim, né? Só com o olho ruim. Só vendo as coisas que tá por cima. Clico. Vai. Tá ali. Tá. Tirei o print. Foi. Selecionei seis. Nem sei porque eu tirei o nome agora. Quem tá aí vai reconhecer o seu ou não. Tá? Eita. Não. Não vê a mensagem aqui. Chega aqui a primeira mensagem. Por isso que eu fico que nem uma doida. Ficando olhando aqui. Pra ver se chega aqui. Aqui, ó. Rosemary. Ana, eu comecei o curso dos pássaros. Os pets juntos. Tu recomenda fazer o de pássaro inteiro antes de começar o de pets? Ou posso... Eu recomendo o contrário, Rosemary. Porque assim, ó. O pinte pássaros, eu coloco inclusive lá dentro do... Já vou aproveitar esse momento pra gente já deixar a coisa bem esclarecida aqui. Ele é um... São aulas intermediárias. Mais avançadinhas. Tá? O pessoal do pinte pet, de vez em quando, rever uma aula ou outra lá do pinte pet pra poder fazer o pinte pássaro. Não é pra iniciante. Por que desse curso? Porque as pessoas pediam uma coisa um pouquinho mais avançada e que não fosse de pets. E aí, eu que gosto muito de pássaros e aves, de modo geral, vocês podem ver que não tem só passarinho. Fiz o curso. Mas tá escrito bem grandão lá. Intermediário. Façam as aulas básicas. Acompanhem. Façam o... 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 Caramelo, paçoca lá do curso. E depois vocês façam as aulas do... Não é uma coisa, meu Deus, surreal de... Difficuldade, não é isso que eu quero dizer. É que não tem a base. Não tem lá, ó, aqui... Essa aqui é a técnica wet to match. Inclusive, eu faço. No entanto, eu faço um apanhadinho legal pra não deixar você desassistido. Mas pra quem tá começando que diz, Ana, como é que tu faz com o papel? Tu bota ele molhado ou seco? Ana, como é que tu faz com o pincel? Essas coisas mais básicas, assistam o pinte pet primeiro, tá? O pinte pássaro é um pouco mais avançado. Assim como o grupo secreto do Facebook. As aulas do grupo secreto do Facebook, tudo bem. As aulas são de boas ali, são tranquilas. Eu vou falando, vou narrando tudo que eu tô fazendo. As aulas são legais de acompanhar. Porém, a professora não fica, ó, faz assim, o pincel, o pincel. Eu dou dicas, muita dica. Mas não é o passo a passo que nem é o pinte pet, tá? É... Tem o pinte planta, o pinte pessoa. É tudo PP, né? Daqui a pouco eu vou abrir o meu partido, o partido PP. Deus o livre, nem fala em política, mulher. Porque daí não dá. Tá? Então tá, vamos começar na sala? Ah, o... Fiquem aí, tá? Só pra... Só pra... Fiquem aí, que eu vou... Que eu tenho uma coisinha pra falar pra vocês. Eu vou parar. Eu vou fazer dois retratos. Eu paro no meio. Que mão. Mas eu vou fazer assim, pra ter certeza que vocês vão ficar aí. Assistir pelo menos dois. Porque mesmo que eu não tenha escolhido a tua foto, vai prestar pra ti essa live aqui. Essa aula aqui. Porque tem algumas coisas aqui no retrato. São seis retratos diferentes. Tem retratos aqui... Que tem coisas aqui que eu vou mostrar pra vocês que vai se encaixar no de vocês. Com certeza, tá? Porque a gente usou a mesma foto. Vocês vão ver como ficaram todos diferentes. Vocês viram, né? Lá na hashtag. Vou virar vocês então aqui pra nós começar. Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ah, aquela viradinha. Aquela viradinha básica. Vou colocar vocês aqui no suporte. Vamos ver como é que nós ficamos aqui. Ó, a zarara. Aqui vocês conseguem ver o meu pezinho, tudo. Aí fica gravada. Vai ficar gravada. Aqui vai ficar um pouco do reflexo. Só por enquanto, tá? Opa, que eu fiz. Ó, não tem o reflexo tão forte, né? Acho que tá bom pra vocês, né? Qualquer coisa eu viro aquele paflão ali. Que tá fazendo um reflexo na mesa. Eu viro ele. Mas eu acho que tá bom. Tá, vamos lá. Ó, primeira coisa que eu quero dizer pra vocês. Quem já tá acostumado com as lives de análise de fotografia, as análises de retrato, já sabe, né? Soraya, a foto tá no destaque. Semana pinte um pet que tem lá no Instagram. Tu consegue lá, tá? Se tu for minha aluna, logo a gente vai colocar essa aula no pinte pet. O intuito aqui dessa aula não é dizer o que tá certo e o que tá errado. Nem venha pra aula já esperando que eu vou dizer tá feita, bonito, podia ser assim, podia ser assado. Nada, vou falar disso. Porque arte não é assim que funciona, tá? O que eu vou mostrar aqui pra vocês é que o que eu faria, e o que eu fiz, né? Na semana pinte um pet, no caso. O que eu faria dentro do meu estilo, do meu gosto, do jeito como eu acho que o meu retrato tem que ser. E lembrando que a gente quer chegar o mais próximo da fotorreferência. Esse é o intuito. Então quem coloca o arroba lá pra eu poder analisar já tem que ter isso em mente, tá? Não é pra criticar, não é tá feita bonito, porque isso não existe. A gente teve muito retrato lá, muita gente não quis postar usando a hashtag porque não se sentia à vontade ou porque tem um perfil fechado. Mas mesmo assim, aqueles que postaram a gente consegue ver que estão todos lindos, mas cada um diferente, né? Não tem nenhum igual o outro, porque são pessoas diferentes. É assim que funciona. Tá, tendo dado meu pep talk aqui, vamos lá. Vamos começar. Já aproveito pra falar pra vocês que isso aqui que eu tô usando não é um aplicativo especial e tal. Uma coisa que eu pago extra, que o pessoal tava querendo saber o que que era. É só o editar fotos do tablet que é assim. E aí ele dá algumas opções de canetinha pra ajudar a deixar a coisa mais interessante, mas nada cheio de pincel. Ó, vocês podem ver que tem três pincéis aqui, ó. Isso aqui que é só pra escrever mesmo. É tipo um livro aqui, um notebook aqui, um caderno pra te colocar flechinha, escrever, fazer uns notes aqui. Nada muito complexo, tá? Nada de... Nada de nada. Tá, vamos lá. Vamos analisar. A primeira coisa que eu gostaria que fosse um pouquinho diferente aqui, pra ficar mais parecido nesse aqui, é o olho. Você sabe que eu vou direto no olho, né? Sempre. Então, o que que eu vejo nesse olho aqui, ó? Olha o tamanho do olho. É um olhinho pequenininho. Ou a parte externa, ele é até grande, ó. Mas a parte de dentro é pequenininha. Eu consigo ver tudo que as pessoas fazem, tudo que elas seguem durante a aula, eu consigo ver que elas fazem. Elas fazem. Por isso que é tão importante. É o primeiro retrato da maioria. Além de ser o primeiro retrato da maioria, muita coisa que não tá planejada acontece no meio do caminho. Então, às vezes, o que que acontece pro olho ficar maior? A gente acaba marcando demais a parte externa do olho. Deixa eu só pegar uma caneta preta aqui, só pra mostrar o que que acontece. Lembrando que a gente tá trabalhando papel úmido, às vezes, né? Às vezes, colocou um pouco de água, tá úmido. Mesmo que a gente trabalhe no papel seco, pode acontecer. Aí, tu coloca lá a parte externa do olho aqui. Aí, tu começa a pintar. Aí, tu te deu conta que a aquarela vai perdendo a água, vai perdendo, vai esmecendo, vai ficando mais coisadinha, vai suavizando. Aí, tu vai lá e pega um outro preto. E tu pega outro preto pra dar aquela forçadinha a mais. Aí, tu vai lá e faz o quê? Tu contorna a parte de fora do olho pra mostrar mais ele. Aquarela seca. Dependendo da marca da aquarela, da qualidade da aquarela, mesmo tu colocando tinta pura, ela acaba suavizando. A pessoa vai lá e faz o quê? Bota um pouco mais de preto. Aí, ela quer marcar bem. Aí, o que aconteceu? A gente aumenta o tamanho do olho. O olho que era pra ser pequenininho, assim, com só um externinho, acaba ficando grandão. Geralmente, é isso. É essa necessidade de ir intensificando e intensificando, usando uma cor muito escura, muitas vezes, e a gente vai aumentando, aumentando, aumentando o olhar, tá? Então, por isso que eu gosto de trabalhar de dentro pra fora. A gente até colocou a parte de dentro do olho e depois fez um pouco a parte de fora, mas a gente não fez com preto, lembra? Olha, a gente usou uma cor um pouquinho mais... A gente usou o pênis azul, como é? Azul ultramar com o Born Siena, né? Então, esse olho, eu acho que ele poderia ser um pouquinho menor pra gente poder bater o olho e a gente ver o daguinho. Tá parecido, mas ele tá um pouquinho maior em relação ao rostinho, tá? Então, aqui, eu faria um olhinho um pouquinho menorzinho aqui, ó. O formato tá legal, é o mesmo formato que a gente faz na aula, que é o que eu fiz junto com vocês na aula. O olhinho, ele é mais redondinho, ó. Ele é mais bonitinha. Aqui, com a minha caneta preta, eu vou estragar o negócio. Mas, tá vendo como ele é mais bonitinho, ó? Ele é redondo. E aqui, ele não tá tão redondo, ó. Aqui, ele tá amendoado. Tá vendo como ele tá... Ele tá diferente? Vamos ver se vocês enxergam mais pertinho aqui, peraí. Assim aí, não preciso me esforçar tanto. Então, ele tá mais amendoado, ó. Olha o movimento aqui. Outra coisa, tá vendo onde é que tá a pupila? A pupila tá lá em cima. Deixa eu voltar aqui, tirar tudo preto. A pupila, ela tá muito lá em cima. Então, ele acaba ficando com um olhar diferente, ó. A pupila, na verdade, ela tá mais aqui pra baixo, ó. Tá vendo? Ela tá mais aqui pra baixo. Claro que ela não é preta assim. E só de colocar o meu preto, já vai alterar bastante, né? Lembra que a gente... Um branquinho dentro do olho faz toda a diferença. Mas a pupila, ela tá mais pra baixo aqui, ó. Tá vendo? Ela tem esse espaço aqui. E aqui, ela é mais arredondada. Aqui, ele é mais... O olhinho é mais arredondado aqui também. Olha ela aí, Nossa Senhora. Então, ele é um olhinho mais arredondado. Outra coisa aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse aqui é a mesma coisa. Um pouquinho mais arredondado aqui. Ó. É que eu tô encostando a mão em cima. Esse aqui tá mais parecidinho. Só podia ser lá naquele cantinho um pouquinho mais arredondadinho. A pessoa pegou todas as dicas. Ela entendeu o que eu tava falando. Ela fez o que eu pedi pra ela fazer. Show, tá? Ela fez do jeito dela. O que é o que vai acontecer sempre. Durante a pintura de pé... De pintura. De qualquer tipo. Deixa eu ver se eu consigo colocar um marronzinho aqui. Eu sou péssima pra encontrar cor aqui nesses bagulhetes. Vamos ver se vai. Pode ser esse mesmo. Não vamos ser muito crica aqui. Outra coisa que eu acho importante a gente marcar é essa partezinha aqui do focinho. Porque se a gente não fizer, ele fica com o focinho mais curto. Ele encolhe. Ó. Então, aqui, ó. É, não é bem o barrão que eu gostaria. Vai de preto mesmo. É melhor o preto do que nada. Ó. Aqui em cima. Vocês estão vendo que a ideia da caneta é a mesma coisa que nada. Aqui, vamos fazer com essa mais fina, então. Ó. Ela fez aqui. Só que eu abriria um pouquinho mais aqui, ó. Ó. Eu abriria um pouquinho mais pra ele ficar mais parecidinho. Então, aqui e aqui, ó. Depois tem até um liftingzinho ali. Mas tudo certo. Outra coisa que aconteceu aqui, provavelmente, é a dificuldade de trabalhar com papel úmido, né? Aí deu uma descidinha aí. E aí, o que aconteceu é que ficou, ó. Ele ficou, essa abertura aqui, de longe, a gente vê a narina, parece que é a narina toda. Entende? Então, o que que eu... É por isso que é tão legal a gente aprender a trabalhar com camadas. A gente faz a parte escura lá dentro, ó. Ela tem uma... A coloração dela é diferente da parte externa. Então, a gente consegue ver o que que é buraco de focinho na narina. E o que que é a parte externa do focinho. Os outros detalhes que tem, né? Também dá pra ver que a pessoa seguiu aqui. Ela fez. A gente consegue ver o esforço. Eu consigo ver o que que vocês fazem aqui, sim. Um rosa parecido. Nossa! Nossa senhora! Aquela diminuidinha. Colocaria... Lembra do meu focinho? Eu fiz dois focinhos. Dois focinhos ou três? Três focinhos, né? Porque eu pintei ele uma vez. Pra decidir qual seria a foto referência que eu escolheria pra fazer pra semana. Eu pintei um com vocês. E eu ainda pintei um focinho porque deu aquela treta do focinho. Três focinhos. Os três focinhos ficaram diferentes. Então, não se apeguem também. A gente faz de tudo pra ele ficar parecido, mas não se apeguem. Ele vai sair diferente e tá tudo bem. O legal é pegar aquela coisa mais marcante do doguinho e fazer aquilo aparecer. Então, aqui, por exemplo, ele tem esse rosinho aqui, ó. Que é legal a gente marcar bem. Ele tem um olhinho amendoadinho, arredondadinho, que é legal a gente fazer. O focinho dele é mais clarinho. Lembra que eu acabei tirando um pouco da tinta do meu focinho, porque ele tava mais acinzentado? Acabei colocando uma mão de um rosinha parecido com esse aqui, por cima dele, pra ele ficar um pouquinho mais puxado pro rosa do que pro azul. Provavelmente, porque eu usei uma mistura mais puxado. Aqui eu não vou conseguir fazer igual, então eu vou deixar sem. Eu deixei mais puxado pro azul, então ele ficou mais escuro, mais acinzentado do que ele deveria ficar. Eu acho que ele teria que ficar mais rosa com marrom. Ele é mais pra esse lado do que pro escuro, mais pro preto, né? Tá? Tamo quase lá, não vou mexer muito em cada um, só que eu quero pegar um pedacinho de cada um deles pra não ficar cansativo pra vocês, tá? Aqui eu pegaria o pincel bem fininho, o mais fininho que tu tem, ou então com a mão... Como é que a gente faz um detalhe fino usando o pincel? Colocando menos pressão na mão. Então, a gente apoia a nossa mão, ó, no nosso papel. Como é que a gente segura? Tem gente que segura diferente o pincel, tem gente que segura assim, assim como o lápis, tem gente que segura assim. Pra mim é muito natural segurar assim, mas pra algumas pessoas isso é difícil, algumas pessoas seguram diferentes. Então, independente do jeito como tu segura, segura ele. Quando tu quer um traço mais firme, mais certeiro, a gente segura o lápis ou o pincel na ponta e a gente coloca a nossa mão aqui, o nosso dedo aqui, fazendo uma... Como se fosse uma... Agora o Eurico que sabe das palavras, ele quando eu tô falando dele que vai pegando e falando as palavras que tá faltando. Tipo uma... Esqueci. Alavanca! Alavanca a palavra. Tipo uma alavanca que tu faz aqui. Então, o peso da tua mão fica todo aqui, ó. Tá? Não na mão em si. Ela fica aqui, ó. Então, o teu traço, ele fica mais certeiro, mais fino. Mas é delicado também. Então, nesse caso aqui, pega um pincel mais fininho que tu tem e não pressiona... Não pressiona tanto a mão. Porque se tu pressionar muito a mão ou tá cerda do pincel, que a molinha, ela vai descer e ela vai fazer uma... Tipo uma folhinha. Lembra que aí quando a gente aperta o pincel, ele faz uma folhinha? Então, nesse caso, a gente vai com a mão certeirinha ali. Não precisa fazer reto, muito reto, porque senão fica meio falciane, né? Lembra que eu falo do traço falciane? O traço falciane é aquele que no retrato do dog fica assim. O dog não vai ter o fucinho assim. Ele é muito raro. Então, a gente vai aqui, ó. Faz aqui uma coisinha meio mais natural. Ele é reto, mas não é... Entendeu? Ele não é tão reto. Enfim, só pra aproveitar e falar mais umas coisinhas aí que pode ajudar. Então, aqui eu senti a falta que poderia ele estar mais fininho, mais marcadinho. E o que mais que eu gostaria de ver nesse aqui? Eu acho que tá show, viu? Assim, ó, de... Tudo que eu sugeri que a pessoa fizesse, ela fez. Ela escureceu a parte de dentro da orelha. Aqui também. Aqui poderia ter um pouquinho mais escuro, mais marrom, mas ela demarcou bem. Eu sei que essa parte aqui, ela era mais confusa, né? Ó, vou mostrar pra vocês melhor aqui. Aqui dá pra ver melhor. Opa. Ó, isso aqui, ó. Vou pegar com branco pra mostrar pra vocês melhor. Isso aqui... É a orelha, ó. Mas isso aqui, ó, é pescoço. Tá vendo? Isso aqui, ó, é o pelinho. Eu sei que eu mostrei pra vocês. Isso aqui também é pescoço, ó. E isso aqui, ó, começa a virar cabeça. Então, ó, orelha, pedacinho do pescoço, parte lá de trás do corpinho, tá? Não é tudo orelha, não é isso aqui tudo orelha, ó. Depois que eu tirar esses riscos tudo aqui, tu vai ver diferente. Ó. Orelha, aqui tem um pedacinho da orelha. E aqui na frente da orelha entra o pescocinho. Tá vendo? A orelha entra... A orelha fica atrás dessa bordinha que tem aqui. Tá? Então, eu sei que pode ser confusão. Isso acontece nos cachorrinhos que são mais enrugadinhos. Que não é o caso desse, né? Mas pode dar uma enrugadinha por causa da coleira e tal. Então, prestem bem atenção. Por isso que é tão importante a análise da fotografia. Aqui na boquinha eu desceria um pouquinho mais. Ó. Um pouquinhozinho mais. Coisa pouca. Só pra... Eu não sei fazer marrom nesse trem aqui. Nunca sai uma coisa boa. Ó. Só porque eu falei. Ó. Aqui ele é um pouquinho, ó. Parei que ele tá parecendo que ele tá usando meu batom. Um pouquinho mais... Mas aqui ele tá meio retinho, né? E ele muda a feição. Então, um pouquinho mais, ó. Um pouquinho mais pra baixo, ó. Uso o pincel com pouca tinta e vai marcando. Uso um pouquinho... Um pouquinho a tinta. Um pouquinho a tinta. Vai colocando, vai colocando. E quando vai ficando do jeito que tu quer, tu para. Não precisa ir colocando tinta. Não precisa ir muito pesado. Aqui um pouquinho mais escuro. Mas tá show. Tá? Tá show. Consigo ver onde ela fez o lifting. Eu consigo ver onde ela fez... Colocou as partes escuras. Seguiu exatamente a ideia. Tá? Os risquinhos aqui foram feitos depois. Ele foi feito com provavelmente caneta branca, né? A caneta branca evita fazer isso aqui, ó. Com a caneta. Com a caneta. Com o pincel também acontece a mesma coisa. Quando tu encosta o pincel e depois puxa pra cá. Encosta o pincel e puxa. Tá vendo como ele... Aqui eu tô forçando, né? Parece que fica assim, ó. Quando a gente faz com a caneta. Porque tem tinta na ponta. E nessa primeira encostada aqui, a gente deposita tinta. E quando a gente puxa, o fio fica mais fino. Mas essa parte aqui fica mais grossa. Então, a gente fica com os fiozinhos mais... Eles acabam ficando mais infantilizados. Sabe quando a gente vai fazer o gatinho na escola? E a gente faz o... A bolinha e o... E puxa aqui. Porque o gatinho tem, né? Gatinho, cachorrinho tem às vezes essa... Essa pintinha aqui. Mas o efeito, ele não é por querer. Sem querer. É porque tem tinta aqui, ó. E aí a gente encosta. Acontece a mesma coisa com a máscara. Por isso que é legal a gente usar um papel de teste. Ó, eu pinto a minha unha usando papel de teste também. Coloca um pouco da tinta. Até com a caneta. Pega a caneta branca. Perdi aqui agora o papel. Pega a caneta branca. Um papel qualquer. Não precisa ser o papel de aquarela. Tchuk, tchuk, tchuk. Dá uma chunchada aqui, ó. De caneta aqui. Encheu de tinta. Pega um pincel mais fininho. Uma coisa mais fininha. E aplica, tá? Quando a gente deposita a tinta ali com o pincel, ele dá uma cacaca, tá? Pode ser difícil pra ti. A gente se irrita também. Porque a gente, geralmente, não consegue corrigir. Tá bem? Então, é isso aí. Esse aqui, eu acho que é isso aí. Tá? Eu não vou alterar muito eles, como eu costumo fazer, pintar junto. Porque a gente tem vários aqui pra analisar. Esse aqui... Vocês conseguem ver como ele tá bem similar com a fotorreferência? Bem similar. O olho... Independente se a cor não ficou tão próximo da fotorreferência. Porque você sabe, falei, né? O meu doguinho mesmo, ele ficou um pouquinho mais escuro do que a fotorreferência. Quando eu olho ele no celular, dá pra ver a diferença. Quando eu olho no tablet, ele já fica mais parecido. Então, acontece se a gente não encontrar o tom sempre da mesma forma. É uma pincelada a mais do azul. Uma pincelada a mais do marrom. Que a gente acaba... Enfim, deixando um pouquinho mais... Um pouquinho diferente, né? O lifting, ele... Agora eu vi a mensagem da Aline. Esse aqui é teu, né, Aline? Ele não funciona. Lifting não funciona com a pelagem seca. Com o papel seco. O lifting no papel seco, a gente... Agora tu virou minha aluna, né, Aline? E tu vai conseguir ver essas aulas com bastante clareza e com bastante cuidado e tranquilidade. Não essas aulas do Pint Pet. Pint 1 Pet. As aulas de técnica, tá? Lá no lifting, tu vai ver que tem um lifting com... Tem lifting com papel seco e lifting com papel úmido. Esse lifting aqui que a gente faz especificamente é com papel úmido. Porque senão a gente não retira. E a gente mancha, tá? Então, eu vi aqui que a Aline tentou fazer, ó... Nessa parte aqui. E acabou forçando um pouquinho, né? Saiu, mas acabou ficando de repente mais claro do que tu gostaria. Vou pegar a canetinha de novo. Então, o lifting, ele precisa ser feito... Esse de pelagem, o lifting precisa ser feito no papel úmido. E sim, é mais difícil fazer quando a gente tá começando a pintar porque a gente não tem o timing. A gente fica meio... E agora? E o medo? E como é que eu vou fazer? E quão rápido eu tenho que ser? E o que que tá acontecendo? E tá secando? E a gente vai tentando lidar com tudo que tá acontecendo e aí a gente acaba manchando. É fácil de manchar. Com o tempo, a gente consegue conversar e pintar ao mesmo tempo e dar tudo certo, tá? A gente pega. Se eu pego, tu vai pegar. É questão de timing, tá? A maior parte é questão do timing. Tu vai conhecer o teu papel, tu vai saber quanta água tu precisa usar, né? Tá. Então, o que que eu acho que falta aqui? Eu acho que o que poderia ter é um pouquinho mais de contraste na carinha. Então, o que que eu faria? Ó, eu faria aquela partezinha de cima que eu mostrei antes. Vamos ver se eu consigo fazer. Que foi feito, mas ficou muito clarinho. Ele quase não aparece. Aqui eu tô fazendo com marrom e ele é um pouquinho mais escuro, né? Ó, aqui ele tem um pouquinho, um pouquinho aqui. Já vou ver. Tô vendo que tá subindo bastante comentário. Já vou fazer uma pausa e leio, tá? Pra gente não acumular. Aqui eu também colocaria, acrescentaria tudo que tu já fez. Tudo que tu já fez, só que com um pouquinho mais de trabalhar os valores, com um pouquinho mais de calma pra que a gente consiga ter mais contraste. Ó, aqui na partezinha de baixo. Eu não tô usando a cor ideal aqui, não é bem esse marrom, né? É um pouquinho mais escuro, mas aqui vocês já vão tendo uma ideia. Esse aqui não é... Trabalhar com o digital não é minha praia. Até me dá uma irritadinha um pouco, assim. Mas é que pra vocês é bom... A gente poupa tempo fazendo assim, né? Ó, outra coisinha também, outra coisica. Dá aquela marcadinha marota aqui, ó. No... No focinho, pra ele ficar bem marcadinho, ó. Tá com bastante preto. Mas o jovem consegue ver que já dá até uma mudadinha, né? Ele dá uma... Ele deixa mais compridinha a carinha. Aqui, ó. Essa marcação. Tá? O olho eu acho que poderia ter um tiquito... Só pra ficar mais parecido com o olhar dele. Do laranjinha aquele que a gente usou. Então, aqui o que dá pra fazer depois de pronto. Digamos que a... A Ana disse que podia ser mais laranjinha. Deixa só a Ana encontrar um laranjinha mesmo. Pode ser esse aqui. Ó, depois de pronto, tu pode vir com laranjinha por cima aqui. Esquece que eu disse, hein? Eu tenho que ser com outra caneta. Vamos com essa aqui, vamos tentar. Nossa Senhora! Me deu... Ó, vocês vão me aguentar. Esse aqui. Um dia sai um curso de pintura digital, será? Ó. Colocaria um pouquinho mais, tá? O detalhe que tu fez nesse olho tá incrível, inclusive. Tô estragando teu olho aqui. Tá? Ótimo. Maravilhoso. Tu fez mais detalhes do que eu fiz na nossa pintura. Tu fez bastante detalhe. Bem detalhista. Cobri ali só pra gente bater o olho nele e a gente ver. É o doguinho. O olhar condiz. Tá show! Entendeu? O olhar, primeira coisa. Outra coisa que eu teria... E eu entendo o porquê que pra vocês pode ser tão difícil, tá? Eu entendo muito bem. Acredite. Essa pessoa já passou por muitas coisas da sua vida. Muitas coisas da sua vida. E... Essa parte mais marcada do lado de fora é difícil de fazer. Porque como é que a gente faz uma conexão bonita? Assim que se encaixa. Aquela conexão que dá gosto de ver. É uma coisa que é com prática mesmo. A gente aprende o passo a passo. A gente aprende a fazer. Mas com o tempo a coisa vai ficando mais automática. Então, aqui o que eu faria? Se na minha pintura ficou marcado assim, tem uma maneira de corrigir. A gente passa um pouquinho mais de... Umedece aquela região. Então, aqui eu não vou conseguir fazer. Fala de conta que eu tô umedecendo, tá? Eu pegaria um pincel, umedeceria. Bem rente ao olho. A parte externa do olho, umedeceria. Faria uma misturinha marrom, dessa cor aqui. Com o pincel mais fino e com papel úmido, eu viria com o meu marrom. E eu trabalharia assim, bem pertinho aqui. Pra deixar a tinta entrar um pouquinho nesse branco. Entendeu? Aqui vocês não vão conseguir ver nada. Mas vocês estão entendendo que a minha pincelada com tinta, ela entra lá dentro daquele branco. Não tudo. Então, quando ele secar, aí sim a gente vai ter aquela conexão que a gente gostaria de ter feito na hora da primeira e da segunda camada. Entendeu? Então, tem como corrigir. Pra ele não ficar... Pra quando a gente botar o olho na pintura, não parecer que isso aqui, ó. É o olho. Entende? Então, tem como fazer isso depois. Umedece a parte de fora do olho. Por isso que eu fiquei tanto tempo ali no final. Eu digo, vocês têm que saber a hora de largar o pincel. Eu não largava o pincel. Porque tem algumas coisas que a gente vai... Que a gente precisa adicionar mesmo. Mas ficar mexendo na pintura, tentando corrigir muito, pode estragar. Mas quando tu vê que ainda tem espaço pra trabalhar, trabalha. Adicionar detalhes é legal. Vai depender do nível de detalhe que tu quer. Aqui, eu não sairia do meu retrato antes de organizar isso. Porque chama a minha atenção. Então, eu umedeceria aqui. Colocaria um pouquinho de... Um pouquinho mais de água, deixa entrar. Uma pessoa que pinta vegetação em aquarela, que pinta landscape, paisagem, ela... Eu já falei isso pra vocês, né? Eu dou o exemplo do landscape. Ela não vai ficar... Ah, mas aqui a árvore tem esse galinho aqui a mais. Ela não vai pegar... Ela pode ser detalhista. Ela vai deixar do jeito que a mancha fez. Então, pra ela, é muito mais fácil ela não ficar mexendo. Pra gente que tá querendo chegar no resultado parecido com a fotorreferência, pra que o dono diga, ó, ele é um bloguinho, a gente precisa, muitas vezes, voltar e não tentar arrumar. E tentar dizer, ah, mas saiu feio, não queria fazer assim. Mas tentar deixar mais parecido com a foto. E fazendo isso que eu te disse aí, eu acho que vai deixar mais parecido. E pra finalizar, não vou colocar muita coisa aqui, não. Eu escureceria essa região aqui da boquinha também, ó. Vem aqui, um pouquinho mais de marrom, ó. Tô bem levinho. Um pouquinho mais de escuro e um pouquinho mais de rosa também. Ó, essa parte externa aqui. Porque ele... Esse doguinho aqui, ele não tem nada de branco nele. Ele tem essa parte aqui um pouquinho mais clara, né? Essa parte aqui mais branco mesmo, ele não tem. Então, eu escureceria um pouco mais pra não chamar atenção aqui. Com essa minha caneta boa demais aqui, pra ver. Ó. Tá, um pouquinho mais escurinho aqui. Escureceria mais aqui, tá? Tem que ser bem aguadinho, bem aguadinho. Então, tu mistura lá, lembra da mistura chá que a gente fez lá no nosso reforço? Uma mistura chá bem aguadinha. Mistura ali com bastante água e vem fazendo. Aqui um pouquinho mais de rosa. Não é esse rosa certo, mas só pra te entender que ele tem um pouco mais de rosa. Essa região aqui, ó, ela também é um pouquinho mais rosada. Lembra que eu também corrigi aqui em cima do meu? É comum, depois que a gente consegue ver o doguinho melhor, aqui a gente comece a alterar algumas coisas. Comece a adicionar algumas coisas. Então, depois de pronto, a gente consegue ver que falta uma coisinha ou outra, tá? Mas eu acho que de resto tá show de bola, ó. A parte interna aqui do pescocinho, os contrastes aqui embaixo. Acho a coleirinha ficou um pouco mais rosa do que a minha, o que não é um problema. A parte aqui interna escura. Essa partezinha aqui que a gente fez juntos. Eu acho que tá show, tá? De repente, um pouquinho mais marcada essa partezinha aqui da sobrancelinha. Mas igual, foi feita, tá? Show. Belezinha. Vou conversar com vocês um pouco, ler um pouco dos comentários, tá? Se não, a gente acumula pro final e aí depois a gente continua mais alguns. Vão virar aqui vocês, peraí, onde é que tá? Hum, aqui. Hum, aqui. Pronto. Tá, vamos lá. Olha eu comendo meu tripé. Deixa eu só ler algumas coisas que me incomoda vocês me mandando mensagem. Falei pra vocês ficarem entalados aqui. Deixa assim mesmo. Se alguém fez alguma pergunta muito importante, muito lá pra cima aí eu não lê, manda de novo, tá? Ana, no final da pintura, quando você falou pra aplicar água pura pra juntar as camadas, quando secou, manchou a pelagem toda. Não coloquei muita água, não. Tô usando pentel. Pode ser a tinta? Jéssica, pode ser por não ter colocado água suficiente. Porque assim, o que que acontece? Eu até falei, né, se não quiser fazer, não faz, porque é um truque que se a pessoa não tiver disposta a correr o risco, ela não vai com tudo, pode dar errado. Então o que acontece? Quando a gente vai umedecer todo, a gente precisa colocar água suficiente pra que a água, como é a palavra, ative aquela tinta que tá ali e ela dê uma leve entrelaçadinha aqui entre uma camada e outra. A água vai dar tipo uma selada em todas as camadas, tá? Se tu colocar pouca água, tu vai meter o teu pincel que tá úmido e vai manchar, vai puxar tinta de outros lugares. E se tu colocar muita, muita água, vai empossar e pode ficar mancha. Então é questão de, assim, do bom senso. Bota o teu pincel e tu vê assim que tá legal, tu tá vendo que tá espalhando legal, continua fazendo aquilo. Eu prefiro colocar mais água do que menos água, menos água pode manchar. Mas não, quando eu falo muita água, é água a ponto de empossar o negócio, de fazer, de tu ver reluzindo lá e fazendo um pocinha de água, tá? Então pode ter manchado por causa da pouca água, inclusive. E o pincel é uma tinta estudantil e é uma tinta um pouquinho mais difícil de trabalhar. Não significa que não dê, mas pode ser mais difícil de trabalhar, tá? Ela tem menos pigmento e tal, então pode acontecer. Da próxima vez, de repente, tu não faz assim. Agora que tu fez o teste com a tua tinta, não faz assim, porque assim, ó. É importante vocês saberem como chegar no resultado, como fazer. Como, sei lá, imagina que vocês estão treinando um dia a tocar, como eu conto a história do ukulele que eu comprei, só depois que eu tava me sentindo confortável, né? Então eu ia lá, ensaiava os acordes e eu tá. Aí o professor diz, agora vocês vão fazer o acorde assim. Eu digo, ué, mas não tá saindo som. É porque eu não tenho ukulele, mas eu sei fazer. Ou pelo menos eu tô entendendo que quando eu tiver um ukulele eu vou colocar isso aqui em prática. Mesma coisa aqui. Um exemplo meio fora, né? Mas vocês entenderam. É importante que vocês saibam dos truques. É importante que vocês saibam fazer. Mas se aquilo não tá se encaixando pra ti no momento, não faz assim. Deixa pra fazer como tu puder fazer, tá? Mas é importante saber, tá bem? A Vivian deve estar falando com a Elisângela ali. A Jéssica, o meu também nessa finalização pra jantar ficou arrastou tinta. Arrastou tinta, Jéssica. Boa colocação. É isso mesmo. Pincel, pouca água, arrasta tinta. Eu acho que o papel de celulose não dá pra fazer aquela camada de água. Dá, Sandra. Dá pra fazer, viu? Dá pra fazer. Porque senão eu não ia ter mostrado pra vocês isso, porque eu sei que a maioria tá pintando com papel de celulose. Então, tudo que eu fiz na semana, obviamente, vai ser muito mais fácil de trabalhar no papel de algodão. Mas dá pra trabalhar no papel de celulose fazendo todas as técnicas. Dá pra fazer, tá? Só que tem que ter essa coisa da mão. A gente vai desenvolvendo. Não se apeguem. Eu postei um vídeo muito bonito da Gabi. Uma pessoa aqui, uma guria que seguiu a nossa semana. E ela falou umas coisas bem bonitas. Depois vocês vão lá nos meus stories. Vocês ouçam o que a Gabi tem pra falar. Sobre essa coisa do... Não de comparar só. Mas de... Putz, o primeiro doguinho que eu fiz ficou manchado. Putz, mas o primeiro, tá ligado? Esses dias eu compartilhei com vocês alguns retratos que eu fiz e nem foram os primeiros. Foi o primeiro... Eu compartilhei com vocês um primeiro retrato de Batman. Mas eu já... Ó, ali eu já pintava, ó. Há dois, três anos eu já pintava quando eu fiz o meu primeiro patch. E eu... Muita coisa assim que... Dá pra tirar muita coisa lá. É uma aquarela que significa hoje muito pra minha cunhada. Mas foi o meu primeiro retrato. Ele significa muito pra mim também. O meu também... Eu acho que no papel de celulose não dá pra aquela camada de água. Também usei a Pentel no papel da Canção. Lifting. Ah, o Começa Esfarelar é o papel. Pode ser o papel. Vamos ver, vamos ver. Obrigada, Ana. Não postei porque não consegui fazer a pintura. Inês. Inês, se tu assistiu as aulas, continua tentando fazer esse. Continua a finalizar. Vai no teu ritmo. Vai no teu jeitinho. Termina ele só pra ter um projeto finalizado. Deve ser esse o meu problema também. Para... Ih, agora foi tudo lá pra baixo. Agora perdeu. Na lista de material, além do kit 12, tem sugestão de cores adicionais. Paula, eu tenho a lista dos meus materiais lá no Instagram. E aí eu coloquei assim. O que que pra mim é importante que eu tenho como paleta... Uma paleta mais simplificada. O que que eu não vivo sem. Algumas cores que é legal ter, que eu comprei. E algumas cores que eu testei, que eu vou adicionando na minha paleta pra ir conhecendo. Pra ir testando o pigmento. Dá uma olhada lá que pode te dar uma... Uma abrida de assim, sabe? Mas tem essa coisa... Viu como eu falo mas? Falam que eu só falo mas? Não falo mas. Mas tem essa coisa do... Do que que eu pinto? A maior parte do que eu pinto é patch. Né? Isso vai pintar a paisagem um pouquinho diferente. Gostei do truque. A lista de materiais a gente encaminhou pra vocês por e-mail, Inês. Mas o que eu uso... Ah, também tá no meu Instagram. Então eu encaminhei por e-mail mas tu consegue lá no meu Instagram. Na semana eu pintei um patch tem tudo que a gente usou, tá? Vou criar coragem. Boa tarde, minhas queridinhas que tão entrando. Tô aqui ansiosa pra saber se o meu vai ser avaliado. Vamos ver, eu também não sei. Só não sei o que eu aprendo e foi. Ana, eu fiz a parte clara da pelagem de noite e fui tentar a parte escura no outro dia. Deu muito errado. Errado, deixa secar a primeira etapa da pelagem. Não, não é errado. Elisângela, foi só provavelmente um... Tem uma outra coisa que é engraçada, que a gente não conta, né? Que a gente, quando a gente vai pintar de um dia pro outro, a gente é... Muitas vezes a gente é outra pessoa. O dia que eu fiquei sabendo que a minha avó tá com a saturação lá no chinelo, que foi o erro lá, que eu contei ontem na live, o susto que a gente tomou, tu acha que consegui fazer alguma coisa naquele dia? Mas não consegui nem pintar. Se eu tivesse que gravar aula naquele dia, eu não ia sair. Porque a gente... É a gente que pinta. A gente tem... Dependendo do que tá acontecendo na nossa vida, a coisa... Então, de um dia pro outro, tu pode também não tá muito afim de pintar, tu entende? Pode ter sido só uma coincidência. Provavelmente foi só uma coincidência de não ter dado certo num dia e no outro deu. Mas é legal deixar secar, assim. Não foi isso. Eu... Teve uma época que eu tinha tanta coisa pra fazer da faculdade e tal, que eu pintava meia horinha por dia. E eu demorava uma semana pra fazer uma encomenda. Pra terminar lá na sexta. Tá. Eu vou parar de ler aqui e quero dar um recado pra vocês. Ah, Adriana, que legal. Ela vai conversar tete a tete, eu e tu, então, um dia. Na quarta-feira, é dia do quê? Tem eu lembrar vocês que as matrículas ainda estão abertas, né? E aí, ó... Eu preciso que vocês me mandem nos comentários. Parabéns, Ana Maria. Só isso. Porque pela primeira vez na história, eu não vazei informação de antemão. Eu me segurei. Não larguei spoiler. Eu sou uma pessoa o quê? Segurada. Uma pessoa o quê? Quem sabe eu guardo a segreda. A Vivian me disse, Ana, tu guarda a segreda até quarta-feira? Eu digo, tá bem. Até a live, então. Que na live eu conto. Parabéns, Ana Maria. Pode dizer. Eu e a Vivian juntas. Eu, a Vivian e a Corali. Vamos fazer mais uma vez o quê? O presenteamento. Ai, ai. A gente vai ter que fazer também uma listinha com as palavras que eu invento. O presenteamento, a gente vai sortear uma paleta bonita show da Van Gogh e um pincel lindo da Da Vinci. Você sabe que eu dou presente bom, né? Eu sou aquela... Eu dou presente bom. Eu sou aquela que gosta de dar presente bom. Gosto de dar presente e ficar do lado, só esperando a pessoa fazer... Eu acredito. Se a pessoa não tiver essa reação, nem presenteio. Eu mando só uma mensagem de texto. Se eu vou dar presente, tem que ser presente bom. O presente é bom. A gente vai sortear uma paleta. A gente já fez isso da outra vez, né? Uma paleta Van Gogh e um pincel bom. Bom. Eu só ainda não tenho um número, porque vai depender do que a Corali vai ter. Mas eu pedi, por favorzinho, um zero, que é um pincel... Porque aquele da Corali, aquele da Da Vinci, parecido com o meu... Ele é muito parecido com esse aqui, ó. Com o da Skoda. Ele é muito parecido. Ele é muito bom. É um... Assim, de pincel sintético, pra estudo, ele é um dos melhores. É um dos que eu mais gosto. Ele é muito parecido com os da Skoda. Ele é... A gente pediu um número zero, um número dois ou um número quatro, né? Eles não... O número zero, ele não é tão fino quanto, por exemplo, aqueles pra detalhe. Ele é um pincel pra... Assim, tá? Pra pintar. Só que dá 20. Ah, não. Que vai me dar soluço. Se me dar soluço, eu não paro nunca mais. Vocês não têm noção do que que é a solução. Hum, hum, hum. É só eu tomar um susto aqui com as coisas... A bateria caindo que já volta. O soluço já... Já passa. Então, a gente vai fazer. O que que... Pra quem que a gente vai presentear? É simples assim? Não é simples assim. Primeiro, eu gostaria que vocês não tivessem um treco do coração quem já comprou o curso, tá? A gente vai presentear quem comprar até a meia-noite de hoje. Hoje é quarta-feira, tá? Quem comprar até o curso, até meia-noite de hoje, concorre. Mas quem comprou na segunda e na terça também concorre, choco. Tá? Então, vocês... Eu só gosto de dar um sustinho antes. Então, pra quem comprar o curso até hoje, meia-noite, amanhã acho que a gente já consegue até anunciar os vencedores. Os vencedores, né? Porque uma pessoa vai levar os dois. Vivian, por favor, me corri se eu estiver errado. É um ganhador, né? Que ganha o... Que ganha o pincel e que ganha a paleta, né? Só pra não falar besteira. Então, todo mundo que comprou lá na segunda, Aline, tu que ficou por um, Aline, na consultoria, quem sabe é a tua chance. Meu Deus, se a Aline ganhar, já vou achar que teve marmelada. Nossa, assim, ó. Mas vocês não se preocupem que eu faço sorteio ao vivo, tá? Pra não ter treta, pra não ter caduda. Dois sorteios, então. Um pincel e uma paleta. Ah, então tá bom. Então, já duplicou aí. Show. Viu com você? Eu tenho que sempre falar uma coisa errada. Então tá. Então, essa era a minha surpresa. Eu sou péssima anunciando surpresa. Da próxima vez eu vou botar a Vivian a anunciar a surpresa. Porque eu conto tudo na tacada, só a ansiedade, a pessoa ansiosa lá, ela já sai querendo ela ganhar já a paleta. A paleta e o pincel. Dois sorteios a gente faz. Provavelmente amanhã a gente já consegue. Porque mesmo que a pessoa compre com boleto, a gente consegue organizar, né Vivian? Acho que amanhã, máximo sexta, a gente já consegue anunciar os ganhadores, tá? O pessoal da consultoria. A consultoria é fogo. Eu gostaria, juro por Deus, eu gostaria de fazer, tipo assim, umas 20 consultoria. Eu acho que ia dar aquela animada no pessoal. Mas daí não existe a Ana Maria. Porque a Ana Maria tem outras coisas pra fazer também. Então é cinco no momento que eu consigo fazer. Dá uma tristeza. Ai, eu pronunciar os ganhadores. Ai, é uma tristeza. Não tô entendendo. Eu também vou com meu olho ruim aqui. Só copio. Vivian me manda aí. Coloque amarelo. Bem amarelo pra eu ver. E aí eu coloco lá e penso. Ai, nossa senhora. Dá uma tristeza. Nem fico olhando os horários muito. Porque dá um peso. Mas então era isso. Que eu queria avisar pra vocês. Vai ter sorteio. O sorteio só pra quem comprar até 2359, meia-noite. Meia-noite, né Vivian? Mais uma coisa. Daí a pessoa, ela dá três tipos de data e de tempo. Meia-noite, vai Vivian. Meia-noite. Bem fechadinho. Meia-noite. Falando dessa coisa do 2359, que eu sempre faço. Até meia-noite de hoje, a gente faz... Pega todo mundo que comprou e faz um sorteio. Então vai ter menos gente competindo, né? Vai ser todo mundo da semana toda competindo pra ganhar um ou outro, tá? Pessoal, o link pra fazer a matrícula pra as pessoas ter... Ah, vocês coloquem aí, tá Vivian? Ou Rodrigo, coloquem o link pro pessoal aí. Na descrição, ó. Tá na descrição. Então tá aqui embaixo, tá? Vamos fazer mais um ou dois aqui? Vamos ver quem que... Qual é que eu peguei aqui? Vamos ver. Vou virar vocês. A gente continua mais um pouco, tá? Porque eu acho que vai ser legal. Eu escolhi... Eu peguei... Salvei vários retratos. Escolhi cinco. E quando eu vou dar uma olhada nos retratos, sempre tem uma coisa diferente de um pro outro. Então sempre tem alguma coisa diferente pra vocês aprenderem, tá? Vou virar vocês. Aqui. Bom, minhas... Minhas chenelas. Aqui. Vou deixar a Vivian agora. Vivian e o Rodrigo organizando aí as coisas do sorteio. E depois... E aí vocês já estão sabendo. Tu não mexe com a minha pantufinha. Minha pantufinha... Minha amiguinha todas as horas. Eu uso ela em inverno, verão, hein? Tô... Minha pantufinha, chilepenta. Pronto. Vamos lá. Esse aqui foi o que a gente analisou antes. A gente analisou dois. Esse aqui é o terceiro. Esse aqui... Quero mostrar pra vocês... Um bom exemplo... Perdi minha caneta. Um bom exemplo de um retrato que não tá igual o meu e que não tá com a mesma... Exatamente a mesma coloração do doguinho, mas que tá show. E eu não mudaria nada nele. Porque ele tá... Tudo que eu falei na aula, essa pessoa aqui fez tudo. Inclusive, ó... Tem um nome aqui. Fábio. Depois seria legal se a Fábio estivesse por aí e falar qual foi o material que ela usou. Porque seguido... Aqui tá a Fábio. Hein, Fábio? Qual foi o papel que tu usou? E qual foi a tinta que tu usou pra pintar? Eu gostei muito de tudo aqui. Mesmo que o focinho não ficou exatamente da mesma cor. Assim como o meu segundo focinho... O meu... O focinho que eu fiz junto com vocês... O focinho que eu fiz junto com vocês ficou. O outro, né? Que eu fiz separado e não gravou. Ficou bem parecido com o dela. Mais acinzentado. Mesmo assim... A gente... A pessoa que vai ganhar o retrato do Mime vai gostar. Porque tá a cara dele. Tá? Então, mesmo quando a gente não acerta exatamente a mesma coloração de pelagem, de focinho e tal... Se a gente coloca os contrastes, se a gente faz o olho parecido, a gente consegue... A gente consegue chegar no resultado satisfatório. Olha aí, ó. Pra quem fala que não consegue pintar com o XL e tinta da Van Gogh. O XL eu nunca consegui trabalhar com o XL. A Fabiola tá de parabéns porque o XL é um papel bem difícil, na minha opinião, de trabalhar. Porque ele seca rápido, é difícil de fazer lifting. Então, show, viu? Não mudaria nada aqui. Eu vi que tu usou tinta guache também, uma caneta pra fazer os pelinhos. Ela não... O pelinho não chama muito a atenção. Assim, não chama a minha atenção. Assim, negativamente, né? A gente bota o olho. O pelinho não tá saltando. Mas a gente vê que tem um... Teve um esmero aqui na pelagem, no pelinho, tá? Então, mesmo que não tá exatamente igual a coloração, tá show. Não mudaria nada aqui, tá? Esse aqui, que eu quero mostrar pra vocês, é o seguinte. Eu vou contar a verdade verdadeira pra vocês sobre esse retrato aqui. Eu prefiro essa coloração de pelagem aqui, a essa pelagem aqui. As duas são bonitas, mas eu gosto... Eu gosto da minha aquarela saturada. Eu gosto disso aqui. E quando eu falo sobre estilo, é isso que eu quero falar. Tem algumas pessoas que... Quando a gente... Todo mundo é assim, né? A gente não encontra o nosso estilo. A gente não fica pesquisando na internet qual é o estilo que a gente quer fazer. A gente desenvolve o nosso estilo. Eu gosto muito... Falei pra vocês, né? Eu gosto muito de... Quando fica bem saturado assim. E se essa pessoa... Todas as fotos que esse artista aqui fizer, for saturado assim, tiver essa pegada mais saturada... Essa vai ser a marca registrada dessa pessoa. Eu gosto muito disso, tá? Eu gosto muito quando a pessoa tem algo que ela consegue manter em todas as pinturas dela. Vocês conseguem entender onde eu quero chegar? Então, eu gostei muito. Acho que ela se soltou aqui. A pelagem, a gente reclama muito da mancha. Nossa, você tá vendo que até a mancha tá show. Eu gostei muito da pelagem assim. Mesmo manchadinha, a gente evita que fique manchado. Mas eu acho que tem o seu charme. Com o tempo, a gente deixa de manchar tanto. A gente acaba meio que sem querer também. Porque com o tempo, a gente vai sabendo o que fazer com aquele tanto de água e tinta que tá ali. E com o tempo, a gente não vai fazer. Não vai conseguir fazer essas manchas assim. É diferente. Depois, quando a gente tá pintando, a gente não consegue manchar com tanta facilidade, sabe? Enfim, eu gosto disso. A única coisa que eu mudaria aqui é a mesma coisa que nos outros dois primeiros. O olhinho, eu acho que esse aqui tá mais arredondadinho do que esse aqui. Esse aqui, eu acho que ele fica um pouquinho mais baixinho, né? Aqui, ó. Tá vendo, ó? Vou pegar minha caneta aqui pra ver se eu consigo mostrar pra vocês. editar. Caneta, 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 caneta. Aqui, ó. Ó, eu acho que ele tá aqui, ele poderia ser mais arredondadinho aqui em cima. Ele continua tendo o olho. O laranja, cadê o laranja, 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 laranja. O laranja errado, mas tudo bem, só pra vocês conseguirem ver. Ele é mais arredondadinho aqui em cima. Eu vou direto no olho sempre. O primeiro lugar que eu vou é o olho. Ó, eu acho que ele seria mais arredondadinho, tá? Eu gosto também dessa coisa de personalidade, assim, no retrato. Outra coisa que eu mudaria aqui, mudaria não, acrescentaria, no caso, é a parte que eu mostrei pras outras duas gurias também, lá das primeiras gurias. Ó, marcar um pouquinho mais aqui, não tão agressivo quanto eu fui aqui, mas só pra gente ter um alongamento desse focinho, né? Pra deixar ele mais alongado. Eu acho que essa partezinha aqui, a do olho, ela poderia também ser mais marcada com esse movimento mais... Não é circular, né? Mais curvado, assim, mais um curvinho aqui, pra gente ter ele mais marcado. Aqui, quem sabe? Só alguns detalhes pra dar um pouquinho mais de movimento. Ó, essa partezinha aqui, ó, da boquinha, mais escuro. Aqui também. Aí tu vai até dar uma ajeitada nela, porque ela parece que não tá... Aqui ela, ó, no desenho, a gente tem essa parte aqui, ela é mais retinha da carinha. Ó, aqui, ó. Ela vem assim, ó. Ela é mais retinha, e ela não tem esse deslizinho ali, sabe? Ela é mais retinha aqui, e aqui também. Opa, o fio também, a coisa tá aqui. Então, só pra dar mais uma marcadinha aqui. Peraí, tá meio desfocado? Impressão minha, impressão minha, né? Tá? E eu acho que essa marcaçãozinha ali, aqui embaixo também dá pra colocar um pouquinho mais de cor. Muito parecido com as duas primeiras análises, tá? As mesmas coisinhas. Um pouquinho mais de cor aqui. A gente já colocou um pouco. Mas essa pelagem tá super expressiva, eu gostei. Tá? Essa coloração de pelagem também tá boa. Aqui a orelhinha também tá boa, só tem um... Um tiquiriquinho aqui, ó. Um pouquinho mais compridinho aqui. E tá show. Tá? O olhinho mais arredondadinho ali. Esse aqui ele até é um pouquinho, mas esse tem, assim, um delineado gatinho mais em cima, assim, ó. Que dá até uma aumentada no olho. Mas tá show. A gente vê o brilho no olhar. A gente vê... Enfim, os contrastes legais. Acho que tá show, tá? Vamos pro próximo? Vamos conseguir fazer mais um aqui. Vamos ver. Aqui. Esse aqui, ó. Também... Todos eles eu consigo ver o que as pessoas fizeram. Sem exceção. Esse aqui é a única coisa que... Ele acabou ficando com o rostinho mais triste. Foi por causa dessas duas manchinhas aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. A pelagem também tá muito legal. Todas estão. Aqui a gente consegue ver até... Aparece até um... Não sei se é a tinta que ela tá usando o papel. Até é uma granulação. Uma coisinha meio bonitinha. Não consigo dizer o que que tem aqui. Ficou legal. Então, o que que eu... O que que aqui, ó... Eu gostaria que fosse esse escuro. Não sei se a gente vai ter como corrigir aqui, tá? Porque... Senão eu vou ter que colocar branco. Ah, vou ver se eu consigo colocar branco aqui. Porque pra gente trazer um pouco de luz, é diferente... Na aquarela a gente não coloca, né? Branco. A gente faz o lifting, a gente faz outras coisas. Mas aqui a gente não tá trabalhando com aquarela. Ó. Aqui interrompe essa marca. Ele é mais clarinho em alguns lugares aqui, ó. Ele não é interiço assim, sabe? Logo aqui abaixo do olho ele tem um clarinho aqui. Então, na verdade... Lá na aquarela, quando a gente tá pintando o retrato... Tem aquarela... A gente não coloca o preto e depois faz... O escuro, no caso. E depois faz alguma coisa. A gente acrescenta uma camada e vai acrescentando os escuros, né? Então, por isso que pra eu mostrar isso aqui com o meu pincel aqui vai ser um pouco difícil. Mas só pra vocês entenderem que esse compridão aqui, essas duas marcas aqui, ó... Deixaram ele com a carinha mais tristinha. Porque ele já tem uma carinha tristinha, né? E aí ele ficou... Ficou bem marcante aqui. Então, eu cortaria essa marca aqui. Eu faria alguns detalhes aqui pra desfocar. Senão o nosso olhar vai direto pra aquelas duas regiões ali, tá? Tem um escuro mesmo. É só, ó... O topetinho aqui de cima, ó... A sobrancelha dele. Essa parte aqui um pouquinho mais escura. Aqui dá pra vocês verem com muita clareza a importância dessa questão de hierarquia de cores. Se a gente pegasse uma lupa, tá? E a gente fosse analisar cada parte dessa aquarela aí... Cada parte do doguinho... Vocês veriam que essa região aqui, ó... Tá exatamente igual a essa cor aqui, ó... Só que aqui, não... Essa parte aqui não é igual a essa aqui. São diferentes tons de marrons. Então, por isso que é tão legal a gente ter esse estudo de fotografia... E a gente entender que pra fazer a pelagem, eu vou usar o quê? Eu vou usar uma mistura de marrom com... Enfim, eu não me lembro agora exatamente quais foram as cores que a gente usou na base, mas eu vou usar... Vou tentar lembrar, tá? Born Sienna com um pouquinho de Born Amber pra base e um pouquinho de sépia. Então, ele vai ficar... A minha primeira camada vai ficar assim. Vai lá e pinta como aí tu quer. Pra região mais escura do olho, onde mais... Essas regiões aqui, ó... A segunda camada da pelagem, eu vou usar tal e tal cor. Coloca aqui e faz o teste de paleta. Por isso que a gente não pulou essa parte da suja de paleta. E pras regiões mais escuras, eu vou usar esse aqui, essa cor com essa aqui, sépia com azul ultramar. E vou usar pra orelha, pra essa parte interna, pra outra orelha, pra detalhes dentro do focinho. Lembrem-se das misturas. Chá, leite e mel. Chá, aguado. Leite, um pouco mais consistente pra segunda, terceira camada. Mel, só detalhes. Não precisa ser só detalhes. Eu falo só detalhes pra vocês terem em mente essa questão de que ela é mais concentrada. Mas aqui a gente pode usar uma camada mais pro mel, ó. Porque é bem escuro. Tá? Então, essa cor aqui é mais parecida com essa, tá? E com essa aqui. Mas essa cor aqui não é a mesma cor que essa aqui. São cores diferentes. Então, por isso que é tão importante fazer o estudo da fotografia. Tá? Sandra, depende do que que tu tem na tua paleta. Por que que depende do que tu tem na tua paleta? Porque dependendo das cores que tu tem na tua paleta, tu consegue fazer outras cores. Então, eu preciso saber o que que tem na tua paleta. Então, eu vou só te dar um exemplo. Se tu tiver um burn siena e um azul ultramar, tu consegue fazer algo parecido com um sépia, por exemplo. Só que se tu não tiver o azul ultramar ou sépia, tu já não consegue. Entende? Então, é legal entender qual tá a paleta que tu tem, o que que tu tem. Mas o marrom bom de ter é o burn siena. Misturado com o azul dá uma quantidade enorme de pretos, de cinza. Dá pra fazer o índigo, enfim. Pentel... Eu tenho uma Pentel e três Van Gogh, cores primárias. Ah, as cores primárias é bom de ter. É que depende, o teu azul é o azul ultramar, se for. Aí eu teria, nesse caso, se tu tiver o azul ultramar, eu teria o burn siena, tá? Tá, vamos voltar aqui então, pra não ficar muito doideira que vocês não entenderem mais nada. Só pra finalizar esse aqui, fechar todas, é importante seguir com a hierarquia das cores, das camadas e da cor também, tá? Olha como essa parte aqui de baixo tá legal. Tá? Seguiu essa hierarquia. Aqui mais claro do que aqui. Agora, essa parte aqui ficou mais escura, porque a pessoa pensou, bom, aqui tem escuro, né? Olha como tá mais escuro do que aqui. Mas é o mesmo escuro. Se precisar, aumenta a fotografia, pega o pedaço de papel que eu ensinei pra vocês, faz um quadradinho no papel, a quatro, e vai arrastando o papel pela tela ou pela fotografia, se vocês imprimiram, e aí vocês vão conseguir ver se é o mesmo, se é o mesmo tom. Opa! Não é o mesmo tom, tá? Então, é isso que vocês precisam cuidar bastante na hora de pintar, principalmente a segunda, terceira camada, pra gente não fazer exatamente da mesma cor de uma sombra. Vários tons de sombra a gente tem aqui, tá? Então, isso que é legal vocês cuidarem. Temos mais um? Ô, produção, eu não sei mexer nisso. Vamos ver. Temos o último, o último pra fechar, tá? Esse aqui, eu adorei a pelagem também. Tá uma coisa mais suave, mais aquarela mesmo, né? Mais desenho. O que que eu... Onde é que vai meu olho aqui? Direto pro olho. Tem três coisas aqui que chamam muita atenção. Tá ótimo, lindo, maravilhoso, porque imagina que essa pessoa trabalha com esse estilo aqui, assim como o anterior, lembra? Se eu entrar lá no Instagram dela e eu ver que todos os retratos que ela faz tem essa pegada aqui, eu vou querer um retrato também. Porque, tá vendo que tem um quê meio cartunesco aqui? Um olhar, um focinho, essa região aqui da boquinha. Se essa for a pegada dessa pessoa, tá show, entende? Porque lembra o doguinho. Então, é isso que eu falo da arte. A arte não precisa ser uma coisa encaixetada, uma coisa assim pra todo mundo, quadrada. É uma releitura tua. Tu quer te basear na fotografia, tu quer copiar a fotografia, tu quer hiperrealista, tu quer realista, tu quer brincar com a pelagem. Isso é uma coisa tua. Tu vai ter a tua pegada. Então, levando em consideração que essa pessoa aqui, que a aquarela fique parecida com a fotografia, eu faria algumas alterações. Mas se esse não for o desejo, eu não faria nenhuma alteração, tá? Que é o estilo dela. Primeira coisa que o meu olho vai é o olho, né? Vocês já sabem. Então, o que eu mudaria nesse olho? O formato dele. Aqui, ó. Tu consegue ver o porquê. Sabe aquelas ilustrações mais antigas, que é da década de 90, aí, sabe? Aqueles olhinhos que eram assim, ó. Ah, meu preferido de fazer na escola. Os olhinhos. Ele tem, esse doguinho, ele tem essa pegada aqui, ó. Do olhinho mais, mais assim. E o olho na fotografia, na referência, é justamente o contrário. Ele é assim, ó. Ele é pra cima, tá vendo aqui? É o formato, ó. Ó. Essa ponta tá aqui, ó. E essa ponta tá aqui, ó. Essa ponta tá aqui. Ela dá uma caidinha, tudo bem, mas ela vai pra cá. Ela não tá ao contrário. Ela não tá assim. Tá? Jamile, então, ó. Não sei se tu ouviu tudo. Espero que sim. O intuito não é mudar o teu estilo, tá? É só a gente lembrar qual era o objetivo aqui, que ela chega próxima da foto referência. Se não for, tá perfeito. Tá? Se o teu intuito é pegar características do doguinho e colocar no papel, e o dono conseguir ver que é a mesma fotografia que é o doguinho dele, show, tá? Mas aqui, vamos lembrar que da semana, tá? Chegar no resultado parecido com a fotografia. Então, eu vou pegar aqui um mais cinza, não vou ir pro preto. Ó. Aqui, ó, ele desce mais retinho o olho. Lembra que eu falo sempre disso? Ele desce mais retinho. Esse aqui também. Aqui não tá tão diferente. Aqui tá até parecidinho. Esse olhinho aqui, ele é mais arredondado. Esse aqui tá arredondado. Só a partezinha de baixo. Lembra que eu coloquei azul aqui? Vocês vão querer me matar, né? Que eu coloquei... Não sei se eu falei nessa hora aqui, ou vocês vão querer me matar. Mas aqui eu coloquei até um azul, é porque ele não é bem branco, tá? Outra característica do cartoon, né? Essa coisa meio... O branco do olho bem branco. Então, aqui eu daria uma sossegada nesse branco, colocando um pouco do rosa, daquele vermelho, pra não ficar tão chamativo. Ó, tá vendo que aqui ele desce branco também, ó? Olha aqui, ó. Esse movimento aqui, ó. Tá vendo, ó? Lembrem do grid. Por que que o grid é? Eu gosto tanto do grid. Ele é sofrido, ele é sofrido. Preciso usar sempre? Não, preciso usar sempre. Mas eu gosto tanto do grid porque ele tem essa... Ele transforma nosso olhar, porque eu passei a ver formas ao invés de ver a figura inteira. Então, olha o que que tem de branco no olho desse dog aqui. Ele tem isso aqui, ó. E quando eu vou nesse aqui, ele não tem exatamente esse mesmo formato, entendeu? Eu precisaria que ele viesse mais pra baixo. Mas aqui eu não tenho como corrigir, porque tem tinta. Então, eu não tenho como abrir mais. Vocês estão entendendo? Então, eu pintaria ele um pouco... Acalmaria esse branco com um pouquinho do rosa, aqui atrás também, e mudaria esse formato. Ele tá virado pra baixo. E o dog da referência, ele é virado pra cima. O olho. Beleza? Outra coisa que chama a minha atenção é o focinho. O focinho, ele também, ó... Ele desce aqui, ó. Tô exagerando, tá? Tô exagerando pra vocês conseguirem ver. Ele desce, ó. Ele vem pra baixo. E o focinho da foto referência, ele tem uma descidinha, mas, ó... Ele é achatadinho aqui nas bordinhas. Ele vem retinho aqui, ó. E ele levemente dá uma abaixadinha. Ele não desce tanto, ó. Olha o formato. Aqui, vem reto com uma leve baixadinha. Uma pouca coisa. E aqui ele é retinho, quase retinho de novo. E aí ele entra. Esse é o formato. E aqui, ele desce mais. Tá vendo? Ó, ele desceu. Então, mudou o formato. Mudou o formato do focinho. Tá? Então, eu manteria esse formato mais retinho. Tá? Se for o intuito chegar próximo da foto referência. Outra coisa que me chama a atenção é a boquinha, ó. Porque a boquinha, ela não vai até lá em cima. Ó, tipo a do coelhinho. A do coelhinho, ela... A boquinha do coelhinho, ela vai assim em cima, né? E depois sai o dentinho aqui. Que fofo. Esse aqui não é o caso. Ó, ele não vai até em cima. Olha o tanto essa parte aqui, ó. Não é da boca, ó. Tu consegue ver? Então, teoricamente, ó, ele teria que começar aqui, ó. A boquinha. Não aqui. Aqui em cima, não. Tá? Então, presta atenção em cada etapa. Olha esse quadrado aqui. O que que tem de detalhe aqui? Depois, olha só essa partezinha aqui, ó. Vai segmentando a tua fotografia que tu não vai te perder. Tipo o grid. Quando a gente tá olhando pra foto, pra mim funciona muito. Eu vou olhando pra foto assim, ó. Quando eu tô com dificuldade de ver, eu faço isso aqui na minha cabeça, ó. Tá? Mas vou olhar só pra isso aqui. Tá? Então, tá. Acho que tá de acordo. Tá? Então, acho que são essas três. Esses três itens que eu alteraria. O olhinho um pouquinho mais, é... Menos branco embaixo, mais viradinho pra cima, né? Que é o que é aqui. Ele dá uma caidinha nesse canto aqui. Ele dá uma caidinha nesse canto aqui, mas é pra baixo, não o contrário. O focinho não tão caído aqui. Mas também não tão reto, ó. Levemente, levemente. E essa parte da boquinha aqui não é boca. Isso aqui, ó. Isso aqui é a região que tem entre o focinho. Entre o nariz e o início da boca. E aqui começa a boca. Tá? Então, seriam as três partes que eu alteraria aqui. Beleza? Tá. Vamos ler algumas coisas que tem aqui. Terminei. Fizemos seis. Uh! Longo, né? A loucura, loucura no caldeirão. Como diz o outro. Vou virar. Vamos conversar mais um pouquinho. E depois a gente se vai. Deixa eu virar vocês aqui. Pronto. Vamos ver. Bastante mensagem aqui. Vamos ver o que vocês têm para conversar comigo. Gostaram da análise? Pessoal, quando eu faço análise, a análise pegou muito porque ajuda muito, né? Fazer análise é muito, muito importante. É um exercício pra gente analisar. Às vezes a gente não precisa nem analisar o nosso. Se eu fizesse uma análise do meu, do que eu pintei na semana, a gente encontraria coisas que não estão 100% igual ao da referência. Mas o legal é a gente olhar para a pintura e dizer, ah, eu sei qual é esse toguinho. Entende? Vamos só ver aqui, ó. O olho. Quando vocês tiverem dificuldade com uma parte muito pequenininha e tão importante como o olho, recortem aquele olho, tá? Peguem ele e façam ele maior. Tipo os olhos de gato que a gente fez maiores aqui na live, no YouTube, semana retrasada. Pega o olho, tira aquele olho dali, coloca no teu papel de referência e pinta. Porque onde é que a gente se perde? No formato, geralmente. Não é na cor. Às vezes a gente tem dificuldade de encontrar a coloração exata e tal, mas não é esse o problema. O problema é o formato, é onde dá o contraste, alguma coisa que é bem marcada naquele olho que a gente não consegue pegar. Olha, esse olhinho aqui é bem característico do labrador. Ele é caidinho aqui, arredondadinho, tem aquela bolsinha. Falei isso na semana, né? Então, esse tipo de coisa a gente precisa pegar certinho para ficar parecido. Então, pega o olho ou o focinho. Às vezes o focinho é difícil, às vezes, né? Para a gente, porque tem algo com muito detalhe, algo com muito contraste. Recorta esse pedaço, coloca no teu papel e dá uma atenção maior para aquilo ali. Ó, a Jamile teve dificuldade no focinho e no olho. Só questão de prática, ô Jamile. Depois que tu pegou as dicas, estuda as técnicas, tá? Quem é aluno aí, façam aquele módulo de técnicas com calma, estudem. Mas também não se apeguem. Então, a teoria é muito importante para nos dar base, para a gente saber andar sozinho. Mas é muito importante vocês colocarem aquilo em prática. Às vezes vai sair do controle, às vezes não vai ficar exatamente como a gente quer. Mas é importante que vocês saibam fazer aquilo. E depois vocês vão corrigindo aos poucos. Vocês vão, de vez em quando, ter dificuldade com certo material. Vocês vão dizer, ah, vou fazer um teste aqui. Vou comprar uma tinta, uma tinta, uma bisnaga nova. Compre a bisnaga e aquilo, pfff, amei essa marca. Era essa tinta que não era boa para mim. Já uma coisa a mais. Ah, vou testar um outro papel. E a gente vai só encaixando, tá? É muito difícil a gente começar uma atividade. Falo isso porque eu estou começando no mundo do tricô. Agora, me conta uma coisa. Quem inventou tricô? Tem matemática naquela desgraça? Comecei lá, tem uns códigos. Aí eu caí de paraquedas pensando, ah, mas eu dou conta. Nossa senhora, não sei. A pessoa fala o número das agulhas. Eu penso, que número? Onde é que está o número? Eu nem sabia. Tipo, eu achei que conseguia fazer até com o dedo. Aí a pessoa dá um número. Então, toda atividade que a gente está começando, ela é difícil. O começo de tudo é difícil, né? Porque a gente tem que se adaptar, tem que aprender o básico. Mas uma vez que a gente aprende o básico, aí eu desisti. Desisti de fazer, sair tricotando tudo. Já estou começando na base. Estou começando a estudar, pegar umas ideias. Não estou... Já estava eu querendo recortar uns pedaços de coisa aqui, medir, para já sair fazendo um pullover já. Já pensou? Então, eu me dei conta que eu preciso estudar antes de começar. Toda atividade é assim. A gente não sabe, né? Por mais que a gente tenha facilidade, a gente não sabe. Não dá para ficar testando. Porque daí a gente se frustra. Carolina, só deu para desenhar. Ana, até dói não ter... Ah, não, não, Carolina. Vai que dá tempo ainda. Fica tranquila. Pinta no teu ritmo. Pega as dicas que a gente teve aqui. Essa live acho que vai ficar, né, Vivi? Da análise tem ficado. Então, vai tranquilo, tá? Vai ficar gravada a live, Morgana. Suas aulas foram ótimas. Ai, que bom, Sandra. Cássia, fiz isso com o olho e focinho. Ajudou demais. Fazer um estudo, né, separado. Ajuda muito. Sempre falo, né, thumbnail. Quando a gente pega o que eu fiz ontem. Lembra que eu... Quem assistiu a live ontem da elefantinha que eu vou pintar para o Elefantes Brasil? A Mara, fiz um estudo ontem da Mara para descobrir quais são as fotos que eu vou usar. Como é que eu vou fazer? Qual que vai ficar melhor? Qual é o tamanho? Vou usar a cabeça inteira? Vou colocar o corpo? Como é que eu vou fazer? Vou fazer no A3? Vou fazer no A4? Faça um estudo no thumbnail, que é esse pequenininho. Valeu, então? As dicas... Que dica legal essa de recortar e ampliar o olho? Simples, né? Carolina, mas muito eficiente. Vai na minha. Foi, curiosada. Eu acho que foi. Se eu não li nenhuma mensagem aí de vocês, vocês me mandem de novo, tá? Mas acho que foi, acho que valeu. Fizemos de seis. Acho que fluiu mais do que os outros que eu tenho feito no Instagram, que eu tenho feito só três. Máximo quatro, a gente fez seis. Acho que foi legal. Teve um pessoal, eu postei uma foto, um print, na verdade. Eu abri a hashtag e dei um print na nossa hashtag. O print a gente não consegue rolar. Eu fiz isso para que vocês fossem lá na hashtag, dar uma olhada. Aí teve gente que me mandou mensagem dizendo, Ana, eu não tô naquela tua foto, mas é que eu só tirei uma foto para mostrar para vocês. Depois vocês vão lá, digitem hashtag pinte um pet e procurem lá o de vocês. Vejam o que os colegas de vocês fizeram. É muito legal a gente ver que as pessoas fazem coisas diferentes da gente. É o mesmo, a mesma fotografia, o mesmo tudo, mas fica um pouquinho diferente um do outro, né? É normal, é comum isso. É bom isso. Essa que é a graça. Então, meu povo, acho que foi, né? Então, recapitulando. Quem comprar o curso hoje até as vinte e três e cinquenta. Até a meia-noite. Eu falei meia-noite, né? Agora vai estar a Vivian e o Rodrigo lá meia-noite, fechando meia-noite, porque eu invento umas histórias. Meia-noite vai concorrer a paleta e o pincel, tá? Dois sorteios. Dependendo de como é que for, se o pessoal pagar por pix, por cartão, que são os métodos que caem, mais rápido, de repente a gente consegue fazer amanhã. Se não, a gente faz na sexta, tá? Pra gente poder fazer o sorteio. Sorteio aí, eu disse a Viviane. Ai, Viviane, se eu pudesse... Essa coisa de sorteio mexe muito comigo, eu não posso jogar. Eu não posso jogar. Eu não jogo nada, sério. Porque eu quero ganhar essas coisas, sorteio e coisa. Então, na hora de sortear, eu fico tão nervosa, vocês não têm noção do coração. Porque eu quero ganhar os negócios. Doida. Mas eu já tenho a minha paletinha. Então, pra quem tiver na dúvida ainda de qual é a paletinha, é essa aqui, ó. A paletinha que eu sortei. A paletinha de doze cores. O que eu gosto nos paletinhos? Falo sempre. Essa paletinha aqui tem uma seleção show de bola. De cores. Vem com um pincelzinho. Acho que vai ser essa aqui, né, Viviane? Não tô falando besteira, né? Porque eu sei que depende do que tem lá na Corali. Continua sendo essa, né? Só pra dar aquela garantidinha. Só pra dar aquela garantidinha. Mas o que a gente fez, o sorteio, foi essa aqui. Que é a que eu recomendo. Que é a que eu gosto. Acho que uma vez a gente fez uma com uma da Kottmann. Mas a minha preferida é essa aqui. Da Van Gogh. Tem todas as cores que a gente precisa, essenciais pra pintar o pet. Pra pintar pets, né? Tem o azul que eu gosto. Essa, né, Vivi? Ai, graças a Deus. Tô fazendo propaganda paleta, né? Tem o azul que eu gosto. Tem o marrom que eu gosto. Tem o pancieira que eu gosto. Tem o pencil grey que eu gosto, tá? Vem um pincelzinho junto. O meu eu usei dois anos, eu acho. O pincel. E ele não ia embora, o bicho. E a tampinha que sai pra gente fazer um godê separado. É uma paleta de viagem, essa aqui. O pincelzinho, ele encaixa, tá? Se tu ganhar paleta, seguidas, o pessoal ganha paleta e entra em contato comigo com a Vivi. Vem dizendo, o que é essa coisa aqui? É um pincel, mona, tu faz um... Tá? Então é isso, tá? Meu povo, acho que conversamos bastante. Fizemos análise, foi uma aula que rendeu. Não se esqueçam, os de segunda e terça também vão participar do sorteio. Não fiquem tristes, vocês também estão participando, tá? Dois sorteios. Espero que vocês tenham gostado muito. Não vá-me embora, você não vá-me embora sem me dar um like aí que eu vou ter o Zulivo. Ó, 76 assistindo. Tô de olho no meu certo. Aquele like aí, né, meu querido. Só quem vai comprar vai concorrer? Morgana, só quem vai comprar vai concorrer, Morgana. Quem diz que o canceriano não tem esse lado maléfico? Pra que serve a esponja que vem na paleta? Pra limpar o pincel, pra enxugar o pincel. Lava o pincel, enxuga na esponja, tá? Que bom que vocês gostaram, gurias. Que bom que vocês participam muito dessas aulas de quarto. São muito boas, muito divertidas. Isso é um show. Vai ficar salvo. E semana que vem a gente volta com mais uma live aqui, tá? Amanhã, se o Dessertem o sorteio ou na sexta. Não fiquem chateados. Quem estiver entrando no grupo do Facebook, que é da segunda, eu ouvi uma palavra face aqui, ó. Não, Aloysia, não. O grupo do Facebook é um projeto à parte. Não fica nada. Lá no Facebook é tudo... Até eu me assustei com o meu movimento aqui na filmagem. É tudo ao vivo lá, tá? Fica gravado que é ao vivo lá. Uma coisa à parte. Aqui à parte. E Instagram à parte. Tudo à parte, tá? Não vai ficar gravado lá nada. Daqui, no caso. O que acontece lá... O que acontece no grupo do Facebook, fica no grupo do Facebook. Não esqueçam de usar a palavra-chave lá no grupo do Facebook. Senão vocês não entram. Porque a gente confere quem é e a palavra-chave. Se vocês não usarem o password. Vocês não entram. Vocês ficam lá esperando, tá? Beijo, gurizada. Até semana que vem. Se cuidem. Estudem. E assistam lá o videozinho da Gabi que deixei nos meus stories. Uma querida. Uma eloquência. Show de bola a mensagem que ela colocou lá. Tá? Beijo. Para aí, Janaína. Que eu não vou te deixar na mão. E se eu comprar hoje, eu entro no grupo do Facebook. Não, Janaína. O grupo do Facebook é um bônus para quem comprou na segunda-feira. Esse é o legal de ser early bird. Mas tu pode comprar a parte depois, tá? Então, não fique triste. Tem como entrar depois no grupo do Facebook a parte. Tá? Que não tem a ver com o pitipet. Um beijo, gurizada. Até. Tchau.